Alô, Manalé! Eu já soube da manifestação que deu bordoada com a Bófia. A polícia acaba sempre de estar do lado do poder. É sempre a mesma coisa. Grupo armado, ricos e poderosos. Eu só espero que ninguém se tenha magoado, não. Dá-me um copo de água, Fátima. Estou sim. Não. Mas havia ali momentos complicados. Uma das nossas atirou um balde de tinta à dona da bohème. E a polícia carregou sobre os manifestantes. Por acaso até fui eu, que a ajudei a levantar-se quando a quiseram prender-te. Isso foi um erro. É porque eles agora filmam tudo e ainda vêm cá a casa prender-te, vais ver. Isso era num tempo da outra senhora. Não é que esta senhora é que se lhe desse espaço não fizesse o mesmo. Pelo simples não, o melhor é esconder os patassos. Oh, Mariana, eles não vêm atrás de nós. Olha, e que é? E que venham? Estou cá eu para levar com eles. Olha, eu vou vos contar uma coisa. Na feira, quando a bofa invadia a feira, para pedir as licenças, vinham sempre todos estar comigo. Tudo me perguntava. Olha, menina, o seu pai é terrorista? Eu dizia, porquê? Qual há problema? Não é que você é cá, uma bomba? Eu os percebo. E estava resolvida em três tempos. Dá-me isso, Mariana, se faz favor. Até eu já estou nervosa. Acontece. Eu, por acaso, até tenho os convites de dois para ir ao teatro. Mas estou tão cansada que já nem vou. O que é que vocês não aproveitam e vão os dois? Eu e a Fátima. Oh, Mariana, mas isso é que é? É tipo revista ou é daquelas... Daquelas peças que os atores ficam assim a falar daquela maneira para se tão requinar? Não é revista, mas é uma comédia. Eu garanto que faz divertir-te. Ai, socorro. Eu não sei bem, sabe, dona Léo? O que é que o meu Carlos vai dizer? Se souber que eu fui ao teatro com ele. Por amor, dona Santa, tu ainda nem casaste. Ou é o mal, diz que o amigo ao teatro. Sim, mas eu assim, de repente, nem tenho nada combinado. Podia-te fazer companhia, Fátima. Está bem, então. Mas olha, Mariana, é bom que isso me faça rir. Eu vou buscar os convites. E eu vou lavar a louça, porque a louça não se lava sozinha. Ai, como poeta, um cantor de cantilhas de amor. E o maldeiro perdido é. Tu nunca mais sabia... Nunca mais comas churros que estou no expositor, Tomás. Estava nada escrito aqui. Tu não vejo que aquilo era aquecido mais cedo ou quantas vezes. Olha, estou-te a falar a sério, Tomás. Eu não brinco com saúde. É que ficas uma semana a canja e a arroz branco. Estás a ouvir? Estou-te a rir? É que dá a boas de barriga. Uma pessoa fica muito mala. Eu não vou esquecer, Fátima. Está bem? O que me faz a impressão é que morreram centenas de animais para produzirem aqueles sapatos.